Depois de tantos anos E também no Canadá Depois de tantos anos A cantar por aí Vi tantos portugueses E fiquei tão feliz Por cantar Para a gente do meu país Obrigado Portugueses Minha gente Por o meu Obrigado Portugueses Portugueses Como eu Já cantei na Austrália Já cantei no Japão E nunca vou esquecer esta minha canção Esperança Eu dei a minha vida Dei tudo o meu amor Levei a saudade Levei o meu calor Esperança E o meu obrigado É para todos vocês Por este mundo Para o centro português Eu quero Cantar mais uma vez Obrigado Portugueses Minha gente Por o meu Obrigado Portugueses Portugueses Como eu Depois de tantos anos De cantar por aí Já cantei na Alemanha Já cantei no Brasil Na América Cantei aos portugueses Que trabalham por lá Seja na Suíça No Escoburgo E também No Canadá Depois de tantos anos A cantar por aí Fui tantos portugueses E fiquei tão feliz Por cantar Para a gente Do meu país Obrigado Portugueses Minha gente Por o meu Obrigado Portugueses Portugueses Como eu Já cantei na Austrália Já cantei no Japão E nunca vou esquecer Esta minha canção A França Eu dei a minha vida Dei tudo o meu amor Levei a saudade Dei Tá vendo a tua cabeça Tá vendo a tua cabeça Tá vendo a tua cabeça O que é isso?